...2019 da Comissão de Direitos Humanos, pelo prazo de cinco minutos. Boa tarde, presidente. Cumprimento a todos os integrantes da mesa, ministro Sérgio Moro aqui, colegas parlamentares, imprensa, aqueles todos que nos assistem. Ministro Moro, eu começo, o senhor que ouve e que vê, com uma frase que eu pedia muito a sua especial atenção, ministro Moro. É uma frase curta, rápida. Abre aspas. Vou terminar fazendo uma pergunta para o senhor, doutor Moro. Eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com oito netos e uma bisneta de seis meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Não. Vou continuar esperando que a justiça faça a justiça nesse país. Fecha aspas. Foi uma frase dos depoimentos do presidente Lula ao senhor. Uma frase quase um desabafo, mas ainda cheia de muita esperança na justiça e de confiança em vossa excelência. Os fatos vêm à tona. Seguidamente, está muito claro, de maneira quase incontestável, até o senhor mesmo tem dificuldade em contestar esses fatos, que houve uma atuação parcial do senhor, que houve uma atuação que não obedeceu o devido processo legal em muitos aspectos. Quem o diz, doutor Moro? Não sou eu, um leigo em direito, um jornalista apenas. Quem o diz são até colegas seus. Juízes, dezenas, escreveram uma carta com um pedido, talvez inédito até ou raro, na história da prestigiada Associação de Juízes Federais do Brasil, da AJUF, pedindo o seu desligamento de sócio benemérito por conta das graves, pesadas, consistentes denúncias que há contra o senhor na condução da Lava Jato. Eu trago esses pontos, senhor Moro, porque eles precisam do seu comentário, da sua avaliação. E trago mais dois, por fim. O primeiro é que leio agora, aqui num site que funciona como uma espé de porta-voz informal de V. Exª e de outros membros do governo, e que diz assim, Exclusivo, Polícia Federal quer análise de atividades financeiras de Glenn Griode. O que é isso? É fato? Se é fato, o que significa? Se é fato, é preciso que haja, ministro Moro, uma explicação muito clara para o Parlamento brasileiro, para a sociedade brasileira, porque não é desta maneira, evidentemente, que se contestam eventuais problemas havidos na imprensa. Isto aí preocupa sobremaneira, porque o senhor também, na sua explanação aqui agora, falou o seguinte, que essas informações vêm à tona por, palavras suas, abre aspas, expedientes pouco recomendados na imprensa. O que a imprensa está colocando, doutor Moro, é a possibilidade, a suspeita, de expedientes pouco recomendados e ilegais cometidos por V. Exª na magistratura. E se tais fatos não são suficientemente esclarecidos, pesa, sob V. Exª uma dúvida muito grave. A todo instante aqui se diz, nesse debate, como se tentasse erguer a Lava Jato como uma proteção para malfeitos jurídicos. Isso é inaceitável. Já se disse aqui, repito, não se deve combater um crime eventualmente praticado, cometendo-se um outro crime. E, neste caso, parece, à luz dos fatos trazidos, que quem mais prejudicou a Lava Jato, pelos fatos de agora, foi exatamente a sua atuação, tanto quanto assodada. Vou pegar, por fim, a declaração assodada e ilegal, a julgar pelo que vem à tona. Nos diálogos, doutor Moro, colegas deputados, há uma pessoa que diz, do MPF, sobre a sua ida para o Ministério. Abre aspas, o nome da Lava Jato não pode ser compuscado. É dessa maneira que, inclusive, colegas que conviveram com o senhor, viram esse enredo, presidente, acerca do ministro na Lava Jato e a este capítulo final dele vir a ser ministro de Estado de um projeto político ao qual ele servia, aparentemente, pelo que se revela, já desde a Operação Lava Jato. Então, eu deixo para o ministro essa questão e faço uma pergunta, finalmente, adicionada a esse comentário. Esses dias, ministro, muitas pessoas, já bem minguado, mais ainda algumas pessoas foram às ruas, e em defesa de vossa excelência. E é estranho que, ao defendê-lo, eles digam que é... Dez segundos apenas. Deputado, não tem como. Para finalizar a pergunta, o ministro ouvirá aqui...